Cara, quando eu conheci a Roberta, eu sabia de alguma maneira que eu não ia ser só mais uma menina qualquer na minha vida. Eu sabia que ia ser muito mais que isso. Eu e ela, a gente se diverte horrores. Conversa e ri até altas horas da madrugada. Joga videogame juntos. Você tem noção? Eu nunca imaginei que isso pudesse ser possível. Eu a admiro em cada nova situação que a gente passa junto. Outro dia mesmo, minha mãe confundiu o nome dela. Em vez dela ficar puta, ela riu. Diz que não tinha o menor problema, que não tinha ciúmes. E que sabia que eu tive várias namoradas. E que o nome dela ia ser o último que minha mãe ia ter que decorar. Cara, eu tomei uma decisão. Eu vou pedir em casamento. Eu sei que só tá com dois meses que a gente tá juntos, mas eu não me importo. Não quero correr o risco de perder essa mulher. Então, o que você acha?